Ei, vamos fazer uma competição? Isso que é economia! Fala galera, meu nome é Tami Cadouro, eu tô fazendo intercâmbio muito barato aqui no Canadá e tô compartilhando tudo isso com vocês. Hoje a gente vai dar um passeio lá pro Granville Island e eu vou levar vocês com a gente. Bora curtir esse sabadão! E aí, vamos fazer uma competição? Quem consegue mais provinhas? Isso aqui a gente tem no Brasil. Tem uma granola daqui que todo mundo fala. E aí, olha isso! Olha esse frutinho! Como eu amo essa fruta, não tá inscrito! Rafa, é muito gostoso! Vai lá, tá filmando! Vai! Vai, tá filmando! Tá filmando, vai! Vai! Vai, Tami! E aí, não deu certo a provinha? Ela falou, você pode provar, mas eu vinte e cinco centavos. Então eu já tinha, e se eu não perguntasse eu não ia ser. Tá bom! Aqui é muito bonitinho, vale a pena vir e passar o dia. E só ficar caminhando, comprar um docinho, um sorvetinho, uma obra de uns brasileiros por aqui. Mas não passamos por lojas, mas vale a pena. Estamos indo e a pé pra economizar 4 dólares de cada um. Olha, se tu vai andar com a gente, tem que entender que a gente passa por uns lugares assim. Pra economizar uns bolinhos com o metrô, umas coisas assim que a gente sempre entra. A gente tem que subir naquela ponte lá. Meu Deus, cara! Toda essa ponte, para depois descer até lá. Isso que é a economia. Sobrevivemos. Fazendo churras aqui, no meio do parque. É muita ladera. Gente, a gente tem a churras de salão. Vai sair o macarrãozinho de camarão. Essa é a parte fácil. De sabãozinho. Estou foco aí. Até amanhã, Lucinha. Se tu gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal. Por aqui tu encontra de tudo, desde informação, curiosidade e vlog. Então, deixa um comentário, um like e se inscreve aí no canal. Falou! Tchau! 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 Obrigado.